Somos do Planeta Gil e Cris Vamos juntos aprender que Jesus nos faz felizes No Planeta Gil e Cris O que é o que é? Planeta Gil e Cris E que barulho é esse? Planeta Gil e Cris Contar vovô, aprender é legal Histórias da Bíblia e reino animal No Planeta Gil e Cris Planeta Gil e Cris Eu vou aprender e vou ser feliz No Planeta Gil e Cris Olá, fique à vontade para nos espiar Aliás, eu faço questão que você acompanhe a nossa missão Eu sou o Gil, tripulante dessa nave E eu sou a Cris, também tripulante Estamos alguns dias viajando pelo espaço Em busca de um planeta ideal para a gente explorar É, infelizmente, até agora Só temos encontrado planetas duvidosos Planetas que não são legais de explorar O alarme disparou e o nosso radar localizou um planeta que dessa vez, quem sabe, seja ideal para a gente explorar Ah, e aqui está dizendo Peraí, deixa eu ver Ah, aqui estamos sobrevoando o planeta Inveja Que planeta estranho é esse? Planeta Inveja Sabe alguma coisa sobre ele, Cris? Neste planeta, as pessoas não torcem pelo sucesso uma da outra Eu acho que é muito esquisito Como alguém não pode torcer por você? Ah, verdade Por exemplo, neste momento eu sei que você aí está torcendo para a gente encontrar o nosso planeta ideal É Viver com alguém que não torce por você é muito difícil Será que isso é possível? Ai, ai, ai Será? Eu acho que não, hein? Vamos fazer o seguinte Melhor a gente pesquisar mais sobre este planeta chamado Inveja Enquanto isso, você fica com mais aventuras que preparamos para você Que não tem inveja É Aperta aqui o botão Limpem bem os ouvidos porque chegou a hora Que barulho é esse? Tá ouvindo bem? Então vamos lá Edição, solta o som para a gente Vamos ouvir novamente Muito bem Vamos às dicas Tem pernas longas e pulam bem alto Vamos para a resposta Que barulho é esse? Se você falou grilo Acertou Pula grilo, pula grilo, pula grilo, pula grilo Somente os grilos machos produzem som Eles usam as asas que produzem o som O barulho é usado principalmente para atrair as fêmeas Cri, 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 cri Até o nosso próximo Que Barulho é Esse Pessoal? Fui! Olá! Começa agora mais um Aprender é Legal O seu programa de perguntas e respostas E os nossos convidados de hoje são Lumbia e João Uma salva de palmas para eles Eles merecem Ei! Estou bonitinho, já Oi, gente Estou feliz de estar aqui Eu também Estou muito feliz Tudo bem com você? É você Você que está assistindo a gente Você, você aí Hoje eu tenho certeza que o programa está sensacional Hiper, mega, ultra legal Porque a disputa vai começar agora E o tema de hoje é Novo Testamento Show! E quando começa, hein? Quando começa? Quando começa? Quando começa? E pergunta, João Ora, começa agora Engraçadinha você, né, Bia? Eu sei Eu sou muito querida É E quem começa respondendo Pelo nosso sorteio que fizemos aqui rapidamente Devagar Quem foi? Quem foi ganhar? Ah, sim É você, João Oba! Pergunta, João Atenção O menor livro da Bíblia é Segundo João Quantos versículos ele tem? Alternativa A Cinco versículos Alternativa B Dez versículos Alternativa C Treze versículos Valendo! Ah, essa é fácil Quer ver eu acertar, Bia? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Fica vendo aí Presta atenção Alternativa C Treze versículos No chute mesmo Engraçadinho você, hein, João? E não é que ele acertou mesmo? O menor livro da Bíblia é Segundo João Olha lá Quantos versículos ele tem? Isso Treze versículos Alternativa C Palmas pra você, João Uau! Chute certo Agora é minha vez Sem esquecer do nosso placar Que começa assim Um para João E zero para Bia Pergunta pra você, Bia Quantos discípulos teve Jesus? Alternativa A Quinze Alternativa B Doze discípulos Alternativa C Onze discípulos Valendo Valendo Essa é muito fácil Nem precisa de alternativas Claro que foram doze discípulos de Jesus, né? Não sei não Painel, diga pra nós a resposta certa Alternativa B Doze discípulos Doze discípulos Parabéns, Bia! Obrigada 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 Doze vezes Obrigada É Bom, placar empatado Um para Bia E um para João Bom, são sempre três perguntas Agora, quem acertar, desemparta e vence o programa de hoje Combinado? Combinado Quem eu vou chamar, quem eu vou chamar Eu, 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 eu Ah, sim, tá A produção decidiu que João responde agora E se ele errar, a Bia vence, ok? Pergunta, João Quem ficou mudo após falar com o anjo? Alternativa A foi Paulo Alternativa B foi Zacarias Alternativa C foi João Fácil, hein, João? É Valendo Ai, ai, tenho quase certeza É, pode repetir, Gil? Claro, João Claro Quem ficou mudo após falar com o anjo? Vou repetir Alternativa A é Paulo Alternativa A Alternativa B foi Zacarias Alternativa C, João Aí, só chora Se concentra, João, que você vai errar Eu, hein Eu vou acertar Alternativa B, Zacarias Tem certeza? Quando você pergunta isso, é porque pode estar errada a resposta Já observei isso, é Ah, vamos lá É, quer passar pra Bia? Aí, se ela errar, o ponto é pra você Mas se ela acertar, não sei Bom, mas se ela errar, você ganha o jogo Bom, é isso, vamos lá Eu confirmo a alternativa B, Zacarias Acertei? Acertei E a resposta está E, E, E Exata Eu sou bom, né? Eu sou bom, sou bom Sou muito bom Acertei, eu já falei pra você João venceu o nosso Aprender é Legal de hoje Muito bem Por pouco você não perdeu, né, João? Ai, 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 ai Muito bem, o nosso Aprender é Legal de hoje fica por aqui Com o tema Novo Testamento E terminou assim, olha só Placar de 2 a 1 para João Bia, você perdeu, Bia Que pena Comemora, João Agora vamos dar aquele tchau caprichado Aprender é Legal Aprender é Legal Olá, menina chata Ah, pra você não dizer que sou tão mal assim Vim lhe trazer este delicioso suco Vai ajudar a repor suas energias Toma aí, vai Toma aí Morte de fome Bebe Bebe logo Deve ser veneno Porque você jamais iria praticar um ato de bondade Por favor, menina, não seja tão injusta Eu também tenho sentimentos Você pode até não acreditar Mas eu tenho Eu não acredito em você Mas eu estou com tanta sede e fome Que eu irei correr esse risco Até que esse suco estava bem gostoso Viu? Não falei que eu também tenho sentimentos E que eu não sou tão mal assim Estranho Estou sentindo a minha língua adormecida Eu acho que o efeito começou, grande mecha Sim Agora, tudo que eu perguntar, ela dirá a verdade E assim, vou descobrir quais são as verdadeiras intenções que ela nutre Verdade Vou começar com as perguntas Primeiro, eu começo com as mais simples para testar se ela está falando a verdade Ah, boa ideia Você é um gênio mesmo Que orgulho de ser o seu assistente Sim, mas Vamos começar Menina Diga o seu nome E a sua idade Meu nome é Bia E eu tenho nove anos Hum Isso está certo, João? Sim Você que a conhece bem Ela falou a verdade Ela está falando a verdade? Sim Ela falou a verdade O nome dela é Bia E ela tem nove anos Muito bem Vamos continuar com as perguntas Quem é o seu melhor amigo? Meu melhor amigo é o João Agora me diga O João está mesmo do meu lado? Ou está apenas fingindo para conquistar a minha confiança? Ele está mesmo do seu lado Ele é fiel a você Que bom Isso é bom Agora, a última pergunta Quais são as suas verdadeiras intenções? Fugir daqui Eu não gosto de ficar aqui na cela do medo Bom saber Mas isso nunca irá acontecer Agora será minha prisioneira E nunca Nunca mais sairá daqui Mexa Deixa eu ficar vigiando ela Enquanto você cria outra de suas maravilhosas invenções Tá bom? Tudo bem Agora que eu tenho certeza que posso confiar em você Pode ficar vigiando essa menininha chata Bia Você conseguiu enganar o Mexa direitinho Menos a mim Como assim? Do que você está falando? Ah, não precisa fingir Eu também estou fingindo Eu estou fingindo de ser o fiel ao Mexa Apenas para te tirar daqui Que legal Silêncio Silêncio Vou desligar a grade Para você poder sair Tá, tá legal Eu estou livre É, vamos sair daqui Sim Vamos, vamos É, é por aqui É, vamos sair daqui É, me siga Sim Me siga, vem Two hours later Oh, eu não acredito que fui traído e enganado Aquelas crianças me pagam Fedorentas Eu irei atrás delas E executar a minha vingança Porque ninguém escapa Do melhor cientista do mundo João, como você descobriu que eu não tinha bebido o suco da verdade? Ah, por quê? É, porque quando ele te perguntou quem era o seu melhor amigo Você respondeu que era eu E todo mundo sabe que quando lhe fazem esta pergunta Você sempre responde em alto e bom tom que o seu melhor amigo é Jesus Verdade! Você também é o meu amigo Mas Jesus vem em primeiro lugar É, para mim também, tudo bem E agora vamos orar por aqueles que nos perseguem, tá bom? Sim Vamos orar E lembre-se Nós amamos você Mais, mais do que nós Jesus Jesus Eu vou aprender e vou ser feliz No planeta Gil e Cris